Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que herdeira de ex-combatente não pode acumular pensão especial com pensão por morte do INSS. As imagens do Arquivo Nacional registram o embarque de militares da Força Expedicionária Brasileira na campanha da Itália na Segunda Guerra Mundial e o retorno ao Brasil de muitos deles em 1945, ao final da guerra. O governo brasileiro decide enviar à Itália um corpo expedicionário de três divisões. Para os ex-combatentes que retornaram incapacitados sem prover os próprios meios de subsistência e que não recebiam qualquer importância dos cofres públicos, a legislação brasileira passou a conceder pensão especial correspondente ao soldo de um segundo sargento das Forças Armadas. E não só para eles, mas aos herdeiros também. O direito dos herdeiros a essa pensão está previsto no artigo 30 da Lei nº 4.242, de 1963. Nos casos de falecimento antes da promulgação da Constituição de 1988, depende do preenchimento dos seguintes requisitos. Com provação de que as beneficiárias, mesmo casadas, maiores de idade e não inválidas, não podem prover os próprios meios de subsistência. E de que não recebem quaisquer importâncias dos cofres públicos. No STJ, os ministros da primeira turma julgaram o pedido de uma pensionista, filha de ex-combatente, para acumular a pensão que passou a receber após o falecimento do pai, em 1978, com a pensão decorrente da morte do marido, ocorrida em 2014. Tanto o juízo de primeiro grau quanto o Tribunal Regional Federal da Segunda Região negaram a pretensão. O que levou a mulher a recorrer ao STJ, argumentando que a vedação à acumulação de pensões recairia somente sobre o próprio ex-combatente e não sobre os dependentes. Mas os ministros da primeira turma seguiram o voto do relator, ministro Paulo Sérgio Domingues, e negaram o provimento ao recurso especial. Eles reafirmaram a jurisprudência, segundo a qual não se pode acumular a pensão especial, herdada de ex-combatente da Segunda Guerra, com outra verba recebida dos cofres públicos, como pensão do INSS.